Bom, comprei o curso da Gabi Ferreira, paguei R$557, eu compartilhei lá nos meus stories do Instagram que eu tava fazendo e tal e depois de um tempinho começaram a me enviar várias mensagens directs dizendo que tava sofrendo plágio, que era isso, que era aquilo e eu fui entender, eu queria saber o que tava acontecendo mesmo, se era verdade, se não era verdade e aí hoje eu vim contar a minha verdade, o que realmente aconteceu comigo como aluna do curso da Gabi Ferreira Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo e como eu já mencionei no começo desse vídeo, você já tá sabendo sobre o que eu vou falar nesse vídeo, né eu fui uma das pessoas que adquiriu o curso do Instagram, arroba top influenciadora, da youtuber e blogueira Gabi Ferreira e desde que eu adquiri e aconteceu toda essa polêmica que tá estourada no YouTube falando sobre plágio, sobre várias coisas muita gente tem me mandado directs falando sobre isso, inclusive as meninas que estão dividindo o curso comigo então eu vou contar pra vocês basicamente do começo até chegarmos no dia de hoje e eu também vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho de como funcionar a plataforma e tal pra explicar basicamente, na verdade provar o que eu vou falar aqui, certo? então vamos começar do começo e o começo é que Elaine é uma pessoa pondura, né pra eu comprar alguma coisa, eu dou sempre preferência para ativos ao invés de passivos ativos é aquilo que você gasta dinheiro, mas é um investimento, vai te trazer retorno passivo é aquilo que você gasta dinheiro, além de não te trazer retorno, às vezes te traz até prejuízo ou te faz gastar dinheiro constantemente com aquele passivo, né ou também te engorda, né tô brincando então assim, eu sempre dou preferências para as coisas ativas e essas coisas ativas, elas são muito bem estudadas não é à toa que eu tô fazendo a faculdade de matemática à distância desde que quando eu comecei a receber com o YouTube então a faculdade foi um investimento porque suponha-se que amanhã acaba tudo aí eu pego a minha bolsinha e vou trabalhar, certo? mas então, o curso da Gabi eu já conhecia antes, na verdade, de muita gente porque eu acompanho a Gabi há um tempo ano passado ela foi citada no meu vídeo de favoritos do ano ela e a Luísa Córce e a Dani Lima como youtubers que fizeram melhor o meu ano fizeram do meu ano um ano melhor e lá eu contei que eu me apaixonei pelos conteúdos dela de produtividade de empreendedorismo, até de autoestima, sabe até de maternidade me identifiquei em muitos assuntos porque ela é do tipo que fala as coisas meio que sem filtro mesmo e eu citei ela, gente, não foi em vão, sabe eu não saio citando pessoas que eu não gosto, sabe inclusive, às vezes eu recebo mensagens e e-mails de pessoas pedindo perguntando quanto que eu copo para divulgar aqui no canal e eu não faço esse tipo de serviço meu canal é direcionado para pessoas para divulgar produtos ao invés de pessoas pessoas que eu divulgo aqui não me pagam nada não estão me dando nada, a Gabi Ferreira nem sabe da minha existência, acredito eu para estar fazendo esse vídeo aqui então assim, eu divulguei porque realmente ela mudou muitos aspectos na minha vida eu me tornei uma pessoa mais organizada com ela eu aprendi alguns métodos para estudar com ela eu aprendi coisas de produtividade tem uma frase que eu lembro constantemente que ela disse em um dos vídeos dela que é a seguinte para você começar um negócio, você começa com empolgação e para esse negócio permanecer, você tem que ter disciplina essas são as duas coisas a empolgação vai te fazer criar sonhos querer ir atrás, imaginar, sonhar com aquilo só que a disciplina é o que vai te fazer manter naquele propósito eu muitas vezes me vejo assim eu me empolgo para fazer várias coisas mas depois que eu começo será que é isso mesmo? já canso, já quero desistir e não é bem assim, então a disciplina faz você continuar e outra coisa que ela citou, acho que foi da Coca-Cola que no primeiro ano, acho que nos sete primeiros meses a Coca-Cola vendeu um refrigerante e olha só, é a maior empresa de refrigerante enfim, gente, ela tem assim um papo bom, sabe? ela é inteligente porque ela estuda então ela lê livros bons e compartilha conteúdo desses livros bons esses blogs, enfim, não sei ao certo, todo onde ela tira todo o conteúdo dela mas uma coisa eu sei, ela estuda para isso ela não fala qualquer abobrinha e faz você falar, nossa, quero fazer o curso dela então assim, ela me ajudou muito, muito, muito com os vídeos gratuitos dela do YouTube e aí eu comecei a acompanhar ela no Instagram e lá no Instagram dela, ela compartilhava muito sobre o Girl Boss Academy Academy, gente, perdoa meu inglês e lá ela postava depoimentos, né? eu queria, eu quis saber um pouquinho sobre essa academia de mulheres, né? mulheres incríveis estava formando mulheres incríveis, segundo ela e não me interessei, não me interessei em fazer o curso porque era um curso de assinatura era parecido com a Netflix que você pagava o curso e aí ela ia postando conteúdo então eu não queria ficar dependendo de falar nossa, tem que esperar quanto que ela vai postar por mês assim, não me interessei e também não me interessei porque a mensalidade era 70 reais mesmo preço da academia aqui então eu preferi fazer a academia de correr mas então, esse daí deu uma polêmica danada na época que eu fui até atrás de assistir uns vídeos que falavam sobre isso vi a versão dela e quando isso aconteceu eu jurava que ela ia parar de fazer curso quando ela falou assim que não estava tendo mais paixão por aquilo eu achei que ela não ia fazer mais nada disso eu falei, nossa, tanta gente falando bem e tal e de repente aconteceu isso e eu jurava que ela ia parar e não parou então assim, outra coisa que eu tenho que admirar nela mesmo ter passado por uma polêmica mesmo ter sido xingada por tanta gente porque eu só vi, pelo menos nos locais que tinha notícias só comentários acabando com ela muitas pessoas já teriam desistido não vou mais atrás disso eu estou com a minha imagem queimada não, ela se reformulou todinha e aí ela começou a se dedicar ao Influencer Academy que é o outro curso que tem a primeira turma e eu estou na segunda turma e nesse curso ela começou a melhorar mais um aprendizado que eu tiro com ela, né a Gabi ela quebra a cara se acontece alguma coisa que dá errado ela dá um pulinho por cima e continua a gente tem que ser mais assim, gente com o Influencer Academy eu tinha vontade de fazer porque ela divulgava muito o que tinha lá, né e ela também divulgava o curso de Media Kit dela só que eu não participei da primeira turma eu lembro que estava 200 e pouquinho se eu não me engano no dia que eu entrei estava 200 e pouquinho não sei se era promoção e aí eu pensei bem e falei não, agora eu não posso e eu também não podia mesmo, gente não estava assim de dentro das minhas metas mas eu falei próxima turma quem sabe eu entro e, gente depois dessa primeira turma ela resolveu reformular e inserir outras coisas nesse curso deixar ele mais completo inserir aulas novas que ela vai inserindo constantemente e criou criou o último agora que é o Top Influenciadora que é do Influencer Academy e aí aumentou o valor do curso para 557 reais eu estava seca para fazer, gente porque eu ainda no YouTube eu até que não sou tão pequeno no YouTube mas assim, no Instagram eu tenho quase 22 mil seguidores graças a Deus e a vocês muito bem engajados o meu engajamento no Instagram é de Instagram de pessoas que tem mais de 100 mil visualizações o engajamento que eu tenho no meu Instagram muitas pessoas que tem 100 mil não tem ou tem com 100 mil entende? os meus stories eles são visualizados por 8 mil pessoas as minhas postagens elas tem alcance de 5 mil 6 mil então assim o alcance do meu Instagram é incrível e eu queria melhorar isso sabe? melhorar o Instagram melhorar o YouTube e eu acredito que tudo aquilo que você adquire para melhorar é um investimento então eu decidi que eu queria fazer o curso esse ano porém eu não tinha o valor total então eu pedi para... perguntei na verdade quem gostaria de rachar comigo o curso então eu rachei com mais outras amigas e saiu 186 reais para cada um então eu achei ok falei nossa dá porque é um preço bom e a gente vai poder adquirir conhecimento então a gente adquiriu juntas e rachamos o valor para conseguir assistir e ter acesso às aulas agora vamos falar do curso né? tem muita gente usando de chacota falando nossa como tem gente nessa internet que paga curso para ser influenciadora como se fosse assim aí a pessoa tem que ter carisma sim gente eu concordo que a gente tem que se esforçar ter carisma tem pessoas que cresceram sem curso nenhum e eu cresci até agora sem curso sem o curso dela mas eu quero o que? melhorar então as pessoas que pagam esse tipo de curso são pessoas que querem melhorar o conteúdo delas querem tipo ter mais engajamento querem ter ideias querem ter um media kit que para quem não sabe media kit é o currículo de blogueira currículo de youtuber que você manda para as marcas é uma coisa bem profissional nada de ficar mandando eu aprendi muito com ela sabe gente se eu fosse contar tudo que eu aprendi com ela esse vídeo ia ter muito pano para a manga mas o que eu quero falar agora é sobre o plágio eu não conheço a outra influenciadora que tem cursos eu conheço só a Gabriela conheci a Gabriela pelo Youtube no Youtube eu migrei para o Instagram e do Instagram migrei para o curso então eu não conheço a outra influenciadora eu não tive nem acesso ao curso dela para dizer se teve plágio ou não mas o que eu tenho para dizer é que não aparenta ter plágio sabe se você assistir o curso você vai ver que as coisas que ela compartilha ela é muito baseada nas experiências pessoais dela por quê? porque a Gabriela apesar dela ter cento e poucos seguidores no Instagram o Instagram dela é parecido com o meu tem engajamento de muito mais entendeu as pessoas que estão ali realmente estão ali não tem ninguém nenhum seguidor comprado é tudo crescimento orgânico então você vê que as fotos dela tem 20 mil curtidas para cima os stories dela são muito bem visualizadas às vezes ela compartilha as informações do Instagram dela então assim você vê que ela realmente ela querendo ou não as pessoas aceitem ou não ela tem uma visão diferenciada nesse sentido mesmo com poucos seguidores poucos não é bastante gente mas para algumas pessoas é pouco ela consegue fazer mais dinheiro do que pessoas que tem 1 milhão 2 milhões enfim por quê? porque ela é inteligente mas voltando ao curso ela fala lá como que ela edita as fotos dela ela vai mostrando com as fotos dela ela mostra os programas que ela usa ela explica lá como organizar o feed como colocar as informações como transformar o seu nome numa marca assim para você deixar a sua marca registrada e tudo muito baseado ela fala das experiências dela né que o poder que a gente tem da nossa história a primeira aula que eu assisti né que ela liberou esse ano que é da turma 2 que foi quando ela fez a fusão de todos os cursos e transformou acho que um curso só me perdoe se eu estiver enganada é ela falando sobre me fugiu a memória youtubers faixa preta né que a pessoa que criou praticamente que foi pioneira naquele nicho e desenvolveu de uma forma incrível ela ensina também você encontrar seu nicho né através de gráficos tem exercícios para a gente fazer gente e a próxima aula desse desse módulo ela vai soltando aulas além das aulas antigas que está no curso que é da turma anterior ela está soltando aulas novas porque a gente está a gente pagou mais do que a turma anterior acredito eu né não espero não estar enganada mas assim quando eu entrei era 200 e pouco e o valor que pagamos foi 557 então assim ela vai adicionando aulas novas então tem uma aula nova para entrar dia 10 só que tem as outras aulas todas do curso anterior inclusive lá tem o media kit que ela ensina fazer o media kit ela ensina como edita ela ensina os programas então assim ela dá nomes ela mostra ela cita youtubers ela dá exemplos então ela abre muito a mente da gente nesse sentido então não aparenta ser plágio porque ela conta tudo em cima das experiências dela sabe nesse sentido eu quero mostrar um pouquinho para vocês antes de terminar esse vídeo por ser a experiência dela não tem como plagiar a minha história entendeu eu acredito que ela tenha feito o curso da moça acho que chama Dani e depois ela resolveu criar isso para ela porque ela viu que ela tinha potencial é a mesma coisa que eu poderia não estou fazendo é assistir o curso dela e falar nossa Gabriela eu crescer através disso aprender muito com ela e o meu crescimento aumentar a ponto de eu falar nossa acho que eu vou vou dar curso também para as pessoas para mostrar como que eu cresci gente está livre o Hotmart que é uma plataforma de cursos está livre ali para você se você quiser criar um curso e compartilhar com as pessoas você está livre livre para fazer isso entendeu então ela viu ela teve essa visão visão que poucos têm ela teve essa visão bem antes de muitos criadores de conteúdos grandiosos que estão fazendo cursos aí de fazer curso então ela mexe com o curso gente ela está atrás nessa corrida aí faz um tempinho também então assim ela viu a possibilidade que ela também ela falou opa eu tenho talento então se eu tenho talento eu posso criar um curso também então eu acredito que foi isso que aconteceu eu poderia falar nossa terminei o curso da Gabi eu acho que eu tenho talento igual a ela sabe muito parecido vou começar a fazer cursos também vai ser inspirado nela com toda a certeza do mundo gente como ela falou no curso muita coisa na verdade na vida nada se cria tudo se copia e se melhora você pode não copiar igual mas você pode melhorar e pelo que eu entendi dos stories que ela falou lá foi acusado de plágio pelo nome mas o nome em nenhum lugar em nenhum lugar tem esse 0 a 10k como o nome do curso em todos os logos lá está a Influencer Academy e no Instagram sua topra influenciadora eu vi que a mentoria mentoria que pra quem nada mais é que é uma conversa ali que ela ajuda você sozinha ali por vídeo é o objetivo é a promessa que é de 0 a 10k é pessoas que começam no 0 o primeiro curso que ela deu era de pessoas que já tinham um público mesmo que pequeno esse curso que ela está dando que eu estou participando que é uma junção do anterior ela dá o curso desde pra quem está começando até pra quem tem um público fiel e foi por isso que eu adquiri o curso não só eu mas as minhas amigas também as pessoas que me ajudaram a adquirir esse curso então gente eu vou mostrar agora pra vocês vou levantar aqui não vou mostrar as aulas mas vou mostrar basicamente um pouquinho de como assim funciona a plataforma dela a primeira coisa que ela faz é dar uma introdução no curso essa primeira aula foi a minha favorita até agora que fala sobre ter ou não ter o nicho ela dá alguns exercícios pra você entender pra você saber qual que é o seu nicho próxima aula ela fala sobre essa daqui que eu estou esperando ansiosa pra sair gente porque é das aulas novas a aula melhor eu acho que ela só melhorou com o tempo que é esse daqui ter ou não ter o nicho foi a melhor aula que eu assisti até agora porque as outras são da outra turma essa aqui eu estou esperando vai entrar dia 10 essa daqui ela fala sobre o workbook ela fala sobre traduzir as métricas pra saber os seus números ela fala sobre feed ela fala como programa até programar posts né pessoas que às vezes vai sair ou precisa que o post entre em determinado horário o poder da sua história que foi como que eu falei porque ela fala muito sobre a história dela e ela fala sobre vídeos que viralizam fala sobre thumb sabe sete passos para uma proposta comercial perfeita gatilho e esse daqui foi uma das coisas que mais me fez adquirir o curso que foi montando o media kit passo a passo ela ensina você a montar o media kit e depois ela tem um pdf aqui ó que ela libera para as alunas do curso para adquirir para editar na verdade tem o media kit pronto só você editar com as suas informações e a pergunta eu me arrependi de fazer o curso não gente eu estou muito feliz com o conteúdo do curso é claro que tem muita coisa lá que são coisas óbvias mas são óbvias para mim que já estou no youtube faz tempo já estou no instagram faz tempo então eu mesmo assim ó com a minha sabedoria com a minha mente eu fui vendo né o que era melhor o que não era melhor o que poderia melhorar nesse sentido e teve coisas que ela falou que eu já tinha ideia e não tem problema também gente acredito que alguém vai saber alguém não sabia né uma informação válida para alguém e tem coisas que eu estou aprendendo sabe editar foto eu vou abrir aqui meu instagram e vou falar algumas coisas que eu mudei depois depois que eu adquiri o curso dela a primeira coisa foi que eu contei na minha bio né o tanto de seguidores que eu tinha de onde que eu era e contando o que eu faço na lata coloquei uma frase explicando o que eu faço eu coloquei aqui eu compartilho minha vida e motivo mães e mulheres a serem melhores em todas as áreas da sua vida porque o meu canal ele é muito eclético né ele não tem um nicho só ele tem um nicho que envolve a minha vida então tudo que eu vivo eu compartilho aqui a maternidade ser mulher beleza enfim tem muita coisa uma das coisas que eu tenho feito é organizar melhor o meu feed então não sei se vocês repararam então tá cada vez melhor mas eu postava pouco nos stories então eu aprendi que é importante o engajamento nos stories hoje em dia assim tá até mais mais alto do que no feed pra maioria das pessoas gente então assim hoje por exemplo eu sempre posto as minhas refeições que é uma coisa que vocês gostam muito que eu compartilho porque eu tô de dieta e também pra ter mais hábitos saudáveis conto o que a minha filha tá comendo mostro compartilho o meme compartilho meu dia enfim gente compartilho um pouquinho da minha vida durante o dia no instagram e o meu engajamento com as dicas delas só melhorou tipo meu engajamento era 7 mil depois que eu adquiri o curso que eu fui aprendendo mais coisas agora meu engajamento tá de 8 mil então eu tô muito feliz gente não tô arrependida de fazer o curso se teve plágio ou não teve plágio eu acredito que a justiça que vai determinar isso e eu quero muito saber que essa história se resolva porque eu gosto da Gabriela eu acho ela uma pessoa inteligente e esforçada eu gosto de seguir pessoas inteligentes ela tem muitas coisas estilo de vida dela que são totalmente diferentes totalmente diferentes da minha vida mas tudo bem não é porque a pessoa é diferente de mim que ela não tem algo assim que eu possa aprender com ela não é verdade então a mesma coisa eu tem pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que eu mas que entram aqui no meu canal e falam nossa Zaine eu não tenho o mesmo estilo de vida seu mas eu aprendo com você então eu fico feliz por isso então é isso gente estou fazendo o curso depois conforme ela for adicionando mais aulas se vocês quiserem mais pra frente eu faço um vídeo novo contando o que aconteceu se melhorou se não melhorou o que aconteceu conta aqui pra vocês mas pra isso deixa aqui o seu gostei se inscreva aqui no canal beijão tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho